A reunião na sede do Sindicato dos Hospitais contou com a participação da diretoria da entidade e representantes de sindicatos de servidores do Estado e do Conselho do IAPEP planta. Na pauta, o atraso nos repasses do pagamento dos procedimentos já realizados. O Instituto teria feito o último repasse em agosto do ano passado. A explicação estaria nas auditorias realizadas no IAPEP no segundo semestre de 2011. Mas já haveria compromisso da administração de pagar setembro e outubro até o final deste mês. Eu estive com o doutor Flávio já esta semana e ele me disse que está sendo liberado dois meses agora do planta e IAPEP. Principalmente o planta. Eu acho que é setembro e outubro. E aí a coisa volta à normalidade. O pagamento ameniza o problema, mas vão ficar faltando outros dois meses, novembro e dezembro. O presidente do sindicato dos hospitais sugere que a solução para a crise do IAPEP venha através de modernização na gestão do órgão. O problema é de gestão, é de administração. Há necessidade de uma modernização do IAPEP planta para se ter uma administração eficiente, eficaz. Consequentemente, há necessidade de uma reformulação administrativa, uma reformulação financeira, uma reformulação inclusive legal. Como os servidores públicos estaduais não têm culpa nenhuma dessa crise, já que pagam mensalmente IAPEP Saúde e planta através do desconto direto nos contra-cheques, a direção do sindicato dos hospitais garante que eles não serão penalizados com nenhum tipo de suspensão no atendimento. Por outro lado, a direção da entidade alega que o atraso nos repasses e a defasagem nos valores pode repercutir negativamente em outra categoria, a dos trabalhadores em estabelecimentos privados de saúde, que prestam serviço através dos dois planos do governo. Poderá haver redução no seu quadro, consequentemente redução do número de atendimento, pode-se fixar algumas metas de número de atendimento, mas fechar não passa porque isso aí seria prejudicar e penalizar a população que está pagando, os funcionários estão pagando. Obrigado.